Olá, boa noite. Rio das Ostras está perto de conquistar o selo da Unesco de Cidade Criativa. O município foi selecionado para preparar a sua candidatura e está em um grupo seleto de 15 municípios do Brasil que estão recebendo uma consultoria da Unesco e do Ministério da Cultura. O programa Cidade Criativa tem o objetivo de promover a cooperação internacional entre cidades que investem na cultura e na criatividade como fatores de estímulo ao desenvolvimento sustentável. Rio das Ostras é a única cidade do interior do estado do Rio participando da seleção e concorre ao prêmio na categoria Música. Temos algumas cidades criativas no mundo, são em torno de 120 e a gente está se candidatando a ser a nona cidade criativa do Brasil. No Brasil temos oito, a única cidade criativa da música no Brasil é Salvador e a importância é a difusão. Primeiro, o nosso nome, a cidade de Rio das Ostras indo para outros locais, para o mundo se juntando a essa rede de cidades criativas que já é existente e além disso, o fomento da economia local, dos músicos, de toda a parte cultural e turística e tudo, porque tudo influencia. Para que a cidade receba esse selo, é importante que a população se envolva e assine uma petição na internet no www.riodasostrascriativa.com.br Essa candidatura tem que envolver a sociedade civil, poder público e o setor privado. Então a gente está em uma campanha de construção desse processo de candidatura das ações que nós vamos propor diante de duas cidades criativas. Uma ótima noite para você e até amanhã. Música Música